Ai! Tá, oieeeeeee순 Ai, mas já que agora que acabamos de sa Road e instalamos deslikes, não é? Sim, deixamos deslikes agora olha já que conseguimos saer de sacó e beadsosvvo aplicamos deslikes Does Víceosviosvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvore Eu não gosto desses Youtubers que fazem esse tipo de vídeo, eu odeio esses Youtubers de Minecraft, e eu odeio Minecraft, eu também odeio, já sei o que a gente pode fazer, porque, bora lá, eu te odeio a Roblox, Mini World, PKGT, eu te odeio a tudo, hahaha, a gente só faz o de Vlog, não de jogos, jogos são ruins, sim, então bora logo, ver, até do Vinicius, e do Arthur, e do, esse cara que joga FIFA chato também, é, ele também é chato, joga só FIFA, o FIFA é ruim, ruim, é, ruim, 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 mas agora olha, olha, bora, bora, bora tentar derrotar, bora tentar derrotar o, bora tentar derrotar o, vamos tentar encontrar o Kevin, e o Arthur, e a, e o Vinicius, e, e aquele cara que só joga FIFA, sim, vamos encontrar esses quatro, e derrotar eles, e a gente não ficará livre desses, desses, desses Youtubers, sim, vamos derrotar depois, o Guado, o Hotensky, depois vamos derrotar todos, sim, hehe, então bora logo, bora, hahaha, Kevin, e Arthur, e, e o Diego, e Vinicius, versus, a menina hater, e o menino hater, ai amigos, mais um dia aqui, né, é, isso ai, mais um dia aqui, ai, ai, agora, agora, esse aqui, ai, 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 mais um dia aqui, é o Dando, na cidade, né, sim, 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 Ei, ai, achamos vocês, Arthur, Kevin Gameplay, Vinicius, e Zigo, é, achamos, vocês acharam a gente, o que, o que, achamos vocês, haters, de novo, ai, a gente tem que batalhar, é hora de, batalhar, né, é, tá na hora, que, que, batalhar, como assim, assim, a gente vai quebrar, nossos corpos, ah, mas a gente, ah, você não lembra, ah, é, nos vídeos, vocês sempre batalham com haters, então, eu acho que vocês vão ter que vir aqui, batalhar com, contra mim, hahaha, beleza, eu vou, dessa vez, mas Kevin, são dois haters, você não vai conseguir, não, não, se eu não conseguir, vocês me ajudam, ok, beleza, vai lá, Kevin, beleza, agora, poder, ah, poder, ah, poder das esmeraldas do caos, do Sonic, ah, hahaha, quero ver vocês lutarem, contra mim, agora, ah, mas a gente vai lutar com você, bem fácil, então, vem lutar, então, vem pra guerra, vou acabar com vocês, round 1 round 1 papapapapapapapapapapapapapapapa tipo, ai, ai, ai hehehe, você nunca Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto